salve galera sejam todos bem vindos a live do céu eu sou o lucas fontes educador do green team project hoje eu invadi o instagram do céu para fazer um bate-papo muito especial com a nathalie e a nathalie vai chegar logo mais da cia cia sheep hair dali frederico salve turma salve rafael sejam bem-vindos estamos iniciando a live do céu a nathalie chegando olá olá tudo bom tudo bom natalie natalie então a gente já combinou eu falei certo não é só o seu nome que é difícil o nome da cia shepherd também é o nome inglês pode chamar tem nomes carinhosos aqui no brasil de guardiões do mar pastores do mar exatamente mas assim shepherd tudo ótimo obrigada pelo convite poxa eu que agradeço estar aqui conosco agradeço também mais uma vez o convite do céu né para eu estar aqui também fazendo a intermediação com esse papo com a nathalie e com a nathalie e com a cia então é um grande prazer a gente poder estar discutindo no mesmo meio ambiente né a gente comemorou no dia 5 do 5 de junho o dia internacional do meio ambiente depois no dia 8 de junho o dia dos oceanos isso está tendo algumas séries de lives aqui no instagram do céu a gente começou já teve também a live com a manu do meu copo eco e vai contar ainda com o pessoal da arco vai contar com a nossa equipe do green thinking projeto raiz muito legal tem uma programação bem legal mas eu queria saber de ti te apresentar um pouquinho falar um pouquinho de ti como chegou nesse mundo um pouquinho claro vamos contar no que é o foco do assunto aqui né exato então eu sou nathalie gil né eu sou diretora de desenvolvimento da c shepherd aqui do brasil eu tive o privilégio de ser voluntária da c internacional também estive morando nos navios deles e tudo mais o que é muito muito bacana é uma experiência enfim para a vida mesmo né e bom vamos falar um pouco da c no geral acho que é interessante a gente situar quem nunca ouviu falar ainda da c né ela tem a c shepherd tem uma longa história na verdade aqui no brasil ela está desde 99 e no mundo ela é bem mais antiga ela é de 77 na verdade e a c shepherd foi fundada pelo paul watson que ele é também o fundador da greenpeace a greenpeace foi fundada em 71 por ele mais outros fundadores mais outros dois fundadores o bob hunter e o patrick moore capitão paul watson o famoso capitão paul watson e na verdade ela veio como um braço na verdade o paul watson ele quis fazer ativismo do jeito dele vamos dizer assim né eu não sei o quanto que as pessoas estão familiarizadas com a história da da greenpeace ou da c shepherd mas a greenpeace na verdade ela foi fundada era um navio que foi aí até o destino do navio era a ilha de amtica que tinha testes nucleares nos estados unidos né e eles queriam barrar isso como uma medida de proteção naquela época eles usavam ecologia né como termo e eles nunca acabaram nunca chegando lá porque o nixon adiou aos testes e tudo mais e mas na verdade a jornada em si ensinou muito pra pra essas pra eles né e o paul watson sendo um deles né eles começaram a descobrir é o quanto que a caça baleeira estava no mundo inteiro é muito presente e muito era muito era muito radical era muito agressiva né eles chegaram numa ilha cheia de é ossos de baleias e tudo mais em que eles perceberam que na verdade havia uma matança que estava completamente não sendo falada né e aí eles decidiram divulgar isso realmente abraçar essa causa então eles chegaram a parar navios baleiros é daquela época da união soviética né mas o o paul watson ele percebeu que ele queria ser um pouco mais é focado na a ação direta né o greenpeace ele era muito na divulgação sobre o que estava acontecendo enfim existem organizações que comportam comportam de diferentes maneiras e ele realmente queria ir lá na ação direta e parar mesmo esses navios baleiros de matarem as baleias né isso se continuou com outros projetos dele ele também fez um grande ativismo contra caça as focas no canadá e tudo mais em que ele até desenvolveu uma tinta orgânica que não faz mal para as focas mas deixa a sua pele não atrativa né para o ser humano coisas assim enfim que realmente ele acreditava que a gente só muda mesmo é se a gente for lá combater logo de bater de frente né com o problema é e essa chefe foi né foi fundada em 77 com essa com essa ideologia dele aliás quem quem estiver interessado nesse assunto existe um documentário belíssimo no netflix chamado como mudar o mundo que conta toda essa história inclusive inclusive do paul watson com a c shepherd e aí o resto é história né a quem ouviu falar da c shepherd já conhece sobre todos os ativismos aí é nos nossos navios pelo mundo inteiro é barrando navios japoneses navios de 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 também de pesca ilegal e retirando redes de pesca dos oceanos existem diversos existem 44 campanhas no ano passado 33 campanhas ativas tiveram é na c shepherd global então é uma é uma organização de conservação marinha bem ativa né bem presente bem ativa é existem é a gente gosta de falar que a gente tem a frota de navios privada é a frota marinha privada maior do mundo né porque existem é do acho que 12 no momento são navios ativos e vários pequenos navios que a gente usa e eles ficam em circulação esses navios ou eles ficam atracados em algum lugar aí varia vai dependendo das estações nós temos campanhas todos os anos às vezes eles ficam em porto né reformando e tudo mais são navios grande parte desses navios foram doados então são navios que merecem aí um pouco de manutenção e cuidado mesmo é não são navios novíssimos e tudo mais né mas realmente é eles eles ficam pelo mundo todo a gente tem navios na áfrica na europa é muitas vezes na antártida é a gente é muito presente no mundo nos Estados Unidos e no México Canadá e por aí vai e esses navios eles estão diretamente ligado com algum projeto especificamente qual que é a principal função deles assim qual é a missão exatamente esses navios bom é o fato de que a gente protege os oceanos a gente precisa tá lá com as nossas ferramentas adequadas para isso né claro é a gente é dependendo muito da campanha isso varia tá qual a função do navio é fazemos campanhas muito muito não é só campanha de ativismo mas também campanhas científicas por exemplo eu estive numa delas foi assim encantadora que você vai numa área de proteção natural e e é um estudo de observação de por exemplo das baleias naquele caso foi na uma ilha de Guadalupe lá do México então é existe também usos desse navio por exemplo são navios mais rápidos para você poder caçar e os 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 pescadores ilegais é por exemplo no no México existe uma pesca é muito presente uma pesca ilegal da do peixe chamado totoaba que é um peixe que na verdade é um primo peixe primo de um peixe que existia na China e foi extinto e e a a guelra ela é muito valiosa desse peixe lá na China então infelizmente é com a extinção do peixe na China os chineses olharam para o México um peixe parecido o cartel mexicano adorou isso e agora se tornou essa essa pesca ilegal é acontece lá no mar do cortês no México é em que essas pessoas não só extraem o totoaba legalmente mas também com redes de pesca que eles usam para caçar esse totoaba realmente matam diversos animais por tabela né incluindo um animal que é endêmico do mar do cortês chamado vaquita é que está em é um animal marinho é mamífero marinho com maior nível de extinção acredita-se que existem menos de 15 deles no mundo e além das guelras ele 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 é o dá para comer ele ou tem isso é como como é da cultura chinesa em algumas por exemplo a barbatana de tubarão é um outro né a cultura chinesa acredita que é essa 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 guelra ela dá fertilidade virilidade para as pessoas é enfim é aquela falta de concepção e na verdade é um peixe que nem é o peixe original deles é um outro peixe primo deles mas enfim a o mercado lá ainda é presente as pessoas ainda acreditam nisso e infelizmente ainda é muito presente lá esse tipo de pesca de pesca ilegal no méxico e e e o navio da se shepard neste caso a função do navio não é só é junto com a marinha mexicana caçar né procurar esses navios esses barcos de pesca que realmente são barcos bem pequenos que são difíceis de achar em radar é mas também tirar retirar as redes de pesca dos dos mares que é muito normal eles irem lá durante o fim do dia colocar as redes e voltar no dia seguinte né e aí a gente tenta retirar o máximo possível mais rápido possível fazer de pesca para poder salvar o máximo de animais possível mas já assim existem existiram já vários tipos de infelizmente mortes esses animais em rede que é a própria prática da pesca ela é ela faz muito parte da nossa do desenvolvimento parte da sociedade né da humanidade mas ela é muito controvérsia né dentro do surf né eu surfei aqui dentro da comunidade surf a gente tem principalmente no rurão do sul tem uma disputa muito grande entre áreas de pesca e áreas de surf no litoral né o nosso litoral ele é reto então as praias são bem parecidas a composição delas sim e a galera faz a prática da pesca de uma rede que elas colocam até até o outro site e aí o que acontece às vezes muitas vezes as redes não são bem sinalizadas e há em alguns casos a própria rede se solta já aconteceu muitas mortes de surfistas aqui ao longo da história então a gente tem essa essa disputa por área de pesca e surco muito grande aqui né é isso isso realmente é o surfista também senti isso quando a rede se desloca né mas a rede lá parada ela não dá chance nenhuma para nenhum tipo de animal de nenhum de nenhum tamanho né as redes normalmente elas têm as aberturas elas tendem a ser definidas com o tipo de peixe que você quer pegar só que realmente você pensa em todos os marinhos eles são né mas são muito grande eles são inevitavelmente pegos ou grandes peixes como tubarões e tudo mais eles são inevitavelmente pegos e não tem o que fazer é realmente é um processo um processo bem assassino né não dá chance do peixe mais forte sobreviver não tem não tem jogo é deixa deixa eu só fazer um gancho aqui a pessoa tá perguntando como que faz né ali se perguntou como capta recursos para os projetos sim é é uma ONG é uma ONG somos uma ONG e aí inclusive até uma oportunidade boa é falar aí com o teu público né que a gente a gente depende de doações e voluntariado puramente né então é pode até entrar no site é www.cshepard escreve assim acho que tá ao contrário para vocês né mas tá espelhado são pastores do mar em inglês www.cshepard.org.br é a gente é é aceita doações também vendemos essas camisetas que são camisetas até famosas né pelos voluntários que ficaram parte do navio você pode adquirir a sua camiseta também todo todo o lucro é é é revertido para as causas da e também e também trabalhamos com empresas né a gente tem empresas amigas da se e Shepard que são empresas que fazem aí uma porcentagem das doações dos seus lucros para para ajudar as nossas causas né a Shepard aqui no Brasil ela conta também com com projetos que são relevantes para o para o país né a gente não tá falando aí só de ajudar os navios lá fora e coisas que estão rolando lá fora é realmente entender as necessidades aqui do Brasil acho que se quiser comentar é nós estamos com quatro projetos é três ativos um né um agora na quarentena se segurando no momento a gente tem ações de limpeza de praia muito presente na costa brasileira a gente já tá em sete dos 17 estados aí do costeiros brasileiros é nessas ações de praia infelizmente a gente deu uma parada agora na quarentena mas a ideia é voltar assim que for possível e seguro né para os nossos voluntários é dessas ações de praia a gente também faz é limpeza de fundo do mar também com voluntários maravilhosos que a gente tem aí que são mergulhadores é para a gente também garantir que né o lixo que vai das praias até o fundo do mar que a gente possa é coletar o máximo possível disso também é temos também uma campanha que tá ativa e a gente ficou muito feliz que a gente continuou fazendo essa campanha lá no nordeste é lá em Pernambuco de observação dos corais do branqueamento dos corais aqui no Brasil a gente fala muito dos corais né da grande barreira de corais lá da Austrália e o branqueamento acontecendo por lá na verdade a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil devido ao crescimento global e e influência do ser humano né na na no ecossistema dos corais aqui e nós estamos fazendo um estudo com o movimento salve maracaípe que é um é um parceiraço nosso fazendo um trabalho super bacana lá em maracaípe de observação de estudo mas também com a informação coletada para gente poder ter aí uma volta ao turismo no local que seja mais consciente que seja mais bem informada né e até mesmo até mesmo essa pausa é uma oportunidade para a gente repensar também o turismo né muito turismo que ela é uma grande poluente hoje né ela agora com essa oportunidade que está tendo repensar o nosso nosso comportamento de consumo os hábitos e o o próprio funcionamento né do turismo como um todo e reduzir o impacto que seja um turismo mais consciente de fato né exatamente quando você fala de turismo de é natural de natureza né existem turismos e turismos né o por exemplo animais em cativeiro é algo que a chefe era super contra nós temos campanhas focadas exatamente nisso é de até não só não só dos locais que mantém os animais em cativeiro mas também os locais que existem aí ao redor do mundo em lugares como rússia como chapão em que tem a coleta né a retirada dos animais do mar o que é bem agressivo que é bem enfim é aquele tipo de coisa que a gente precisa saber que está acontecendo mas é realmente bem é bem difícil assistir assim é e tem o tipo de turismo de natureza que é muito mais consciente que é muito mais focado em preservação né muito mais a gente sabe que é o investimento no turismo pode sim ajudar a biodiversidade se feito de maneira consciente né e aí realmente tem que isso tem que ser feito com muito cuidado com muito carinho e o principal né o foco principal ser em manter essa natureza é não atrapalhar e deixar esses animais deixar esses animais em seu próprio habitat sem ser estressados por seres humanos ao redor e tudo mais isso é algo que a gente também quer trabalhar tanto com esse projeto mas também tem o projeto em diabela né que a gente está trabalhando também com parceiraços aí nossos gente fazendo um trabalho belíssimo com o projeto baleia vista e o pessoal do do viva Instituto Verde Azul inclusive falamos com eles ontem é que é de observação das baleias né as baleias elas estão chegando né se tem uma coisa boa para falar aqui né é o quanto que as baleias estão retomando né o seu crescimento elas chegaram a quase a extinção diversas espécies aí de baleias chegaram quase ao ponto de extinção e com e com a lei que foi aplicada mundialmente né do da comissão baleira é internacional isso tá se revertendo é e as baleias em liabela estão chegando estão voltando na verdade né a indicação que elas sempre tiveram lá existiu a caça absurda as baleias em liabela mas agora elas estão retornando e marcando presença lá inevitavelmente a gente tem que pensar nesse turismo né como que o turismo claro que as pessoas né vão querer ver as suas baleias mas é é fundamental é crucial pensar nesse turismo consciente é quando for pensar nisso né e realmente reduzir esse impacto né até para que elas possam retornar e muito se fala agora nesse momento que o ser humano está ficando mais em casa em virtude da pandemia né que dá e os animais que são silvestres estão retornando o seu habitat né então imagina imagina como sim e não né é uma pausa é existe muito é uma pausa ilusão né é uma pausa ilusão sobre o impacto né sim a alma é exatamente isso que eu queria falar realmente existe aí uma observação de animais voltando e até animais presente em lugares urbanos né lá fora falando de servos entrando em cidades e ursos entrando em cidades mas também mesmo aqui em são paulo eu tô em são paulo agora e falam de macacos aparecendo tucanos aparecendo isso é realmente muito positivo ver mas a gente sabe que isso é temporário né a gente sabe que assim que nós voltamos à ativa e toda toda o barulho voltar para a cidade toda a poluição voltar para a cidade esses animais se retraem é natural do animal selvagem né querer se proteger e na verdade existem vários elementos que que essa quarentena trouxe que não são boas para a natureza na verdade é a gente tá falando aqui de pesca ilegal por exemplo os pescadores ilegais não param né eles não param em quarentena e os pescadores ilegais extração de madeira extração de madeira na amazônia é um desmatamento exatamente o desmatamento aumentou né estamos batendo recorde em quarentena porque os os quem regula né os órgãos reguladores estão em quarentena então é assim chefe infelizmente teve que entrar em quarentena aí por uns dois meses agora a gente tá retornando aos poucos mas enfim é é dureza né porque realmente existem várias indicações que na verdade certas coisas não mudaram falo sobre aquecimento global né que a gente tá emitindo menos carbono é na verdade a gente tá batendo recorde maio foi o foi o maior recorde do é contemplado aí na na história do das medições e e agora dizem no estudo que na verdade o nível de carbono de dióxido de carbono na atmosfera nunca foi tão alto que 27 milhões de anos atrás então a gente sabe que é nosso impacto acho que é o impacto humano na terra é muito mais fundamental e muito mais a longo prazo do que a gente do que esses dois três meses aí de pandemia né infelizmente acho também que é legal salientar que o impacto do ser humano no meio ambiente ele é natural da nossa existência a gente por existir já causa impacto a questão é que o nosso comportamento de consumo atual a cultura que a gente vive né tanto de produção quanto de comercialização e de consumo ela é muito exagerada né então a gente vive um consumismo travestido que muitas pessoas vivem de fato consumismo assumido outras não eles têm um comportamento de consumo que é agressivo mas consideram mais passional então isso esse excesso acaba um impacto causa um impacto enorme né a gente tem uma grande sensação é falsa de abundância né até o sistema capitalista é assim né dá uma sensação falsa de crescimento eterno e abundância e tudo mais mas na verdade a gente tá trabalhando aqui com um planeta finito né e algo que eu gosto muito de salientar que é a gente fala assim vamos proteger o planeta vamos proteger o planeta quando faz isso e aquilo na verdade a gente tá protegendo a nós mesmos né o planeta vai estar aqui nós somos o planeta né nós somos o planeta exato então é muito importante isso que você você salientou porque né o a economia ela sempre foi vista como linear né de produção de consumo e descarte e o descarte não se tome ele fica lá né todo plástico que a gente gera gerou comprou enfim ainda existe né e provavelmente está aí no oceano virando microplástico né que a gente já vê em estudos que corais consomem microplástico que até animais na na fissura de mariana que é o lugar mais profundo dos oceanos já tem na barriga deles microplástico né 100% dos animais estudados naquela região tiveram plástico em sua organismo é realmente chocante enfim é não é algo é pra gente saber mais acho que acho que a conscientização é o mais importante nesse momento né né sobre saber mais abrir o olho vai de encontro aqui é o que o rafo falou né o rafael falou se houvesse a educação ambiental séria nas escolas há anos não haveria essa quantidade de lixo nas praias eu concordo a educação ambiental ela só foi regulamentada alguns anos atrás e ela de fato não é difundida nas escolas né não eu falo eu falo isso porque eu trabalho com a educação ambiental né e realmente e nas escolas a gente não tem uma disciplina exclusivamente sobre sustentabilidade ou sobre meio ambiente sabe sobre educação ambiental e sabe que é o pior que é uma coisa inclusive de um outro projeto que a gente tá trabalhando que eu tenho super orgulho que é um projeto em parceria com a alicerce educação é sobre educação ambiental né que é você só aprende vamos dizer assim cai a ficha quando você realmente entende toda a complexidade daquele assunto né e até educação em si ela ela é feita de uma maneira muito segmentada né você tem matérias você tem temas enfim ela não é ela não é ela não é abrangente a ponto de você entender que quando a gente tá falando lá da vaquita lá no méxico na verdade isso se refere a você a gente tá falando da sua própria sobrevivência a pessoa tem a gente tem que entender toda a interligação a interdependência que a gente tem com o meio ambiente que a maioria de nós simplesmente não nem nem sabe né exatamente eu acho belíssima a história não sei o não sei se você sabe da história mas enfim dessa ligação que tendo a areia do deserto do Saara que vem e alimenta a Amazônia como fertilizador porque essa areia na composta de na verdade de fóssil de fitoplancton de milhares e milhares de anos atrás quando aquela área era cheia de lagos e lagos salinados e essa e essa Amazônia levanta um rio de ar né que que realmente é é alimenta aí toda toda a América do Sul e e acaba alimentando por tabela os oceanos levando nutrientes para os oceanos para outros fitoplancton se alimentarem e gerar 50% do oxigênio no mundo né o oceano gera por volta de 50 85% do oxigênio no mundo então é é tudo ligado é tudo interligado né e você tem que aprender assim é importante né quando a gente fala até a gente tá salvando a baleia a gente tá salvando todo um ecossistema dos oceanos né e se posicionar também de fato né até entender que o a nossa decisão nosso comportamento consumo o que a gente escolhe para vida é uma decisão política é um ato político né e aí o que nem o rigote falou que foi muito bem colocado mesmo a quantidade de pessoas querem salvar os oceanos pela quantidade de pessoas querem parar querem mudar seu comportamento de consumo sua alimentação parar de comer peixe então claro o quando eu opto escolho o que comer eu tô me posicionando politicamente exato é quando as pessoas estão dispostas a mudar o seu comportamento de consumo abrir mão então de uma dieta à base de carne de carne vermelha ou de carne e tal para uma dieta vegetal e quantas de fato estão realmente tomando essa postura né exato né é uma coisa fazer outra né exato e na verdade né a gente fica demandando aos governos as organizações né porque eles têm que tomar uma atitude mas na verdade o impacto tá sendo feito os navios pesqueiros legais estão aí e tudo mais porque as pessoas estão consumindo né a demanda tá aí é a gente fica indignado por exemplo saiu aí esse mês um filme de um navio pesqueiro que é cortou a cauda de uma baleia aqui no Brasil e foi uma super comoção mas esse navio tá saindo tá lá porque tem gente alimentando essa exato né essa esse tipo de enfim comportamento de prática de prática exato e e e até assim a gente fala de plásticos nos oceanos né acho que é um ponto bom que a galera pega lá um canudinho de metal que realmente é uma atitude nobre ótima temos que tomar realmente essa atitude mas os canudos eles são 0.6% do plástico nos oceanos né o grande a grande porcentagem de plásticos dos oceanos vem de equipamentos de pesca e vende vende é realmente microplásticos que a gente que na verdade decomposições de plásticos que foram jogados no oceano há décadas atrás né e e então é e de novo a rede de pesca em si é ela é por exemplo a daqueles sabe aquelas ilhas de de lixo então é 40 a 60% daquela composição é produtos de pesca eu tenho até uma história engraçada é o ano passado eu tive a oportunidade de ir a Portugal para apresentar o Green Team que no encontro global da juventude de lixo zero que aconteceu em Cascais novembro outubro ano passado e lá eu conheci o capitão Charles Moore que é um dos é o cara que que acabou descobrindo a primeira grande ilha de plástico no Pacífico né em 1997 voltando do Havaí para Califórnia ele encontrou uma gigante ilha de plástico e começou a estudar sobre isso e começou a a fazer projetos para realmente proteger os oceanos e tudo mais e ele escreveu um livro que é Flash Ocean até acabei ganhando o livro ele autografou e foi muito legal porque eu tenho um sonho até te comentei né abriu meu coração para o pessoal de passar um tempo morando no oceano né no veleiro dá pelo menos seis meses uma jornada em alto mar e até porque os oceanos é a maior composição que a gente tem um planeta então eu acredito que eu ter essa oportunidade vai ser é para mim é um sonho né é e aí ele eu falei isso para ele lá e ele falou vem cá então tô te esperando bora lá então sabe já já tá rolando um burburo assim mas é um sonho que eu tenho e ele é uma referência para mim né e foi um cara que em 97 acabou trazendo à tona essa ilha de plástico escrever um livro que é um perigo não só né não só para os animais que enfim se eles chegam lá não tem como sair realmente é um é um amaranhado de sujeira mas também para navios e já teve vários problemas aí de navios é né atracando e tudo mais nessa é um perigo mesmo e e e elas são tão grandes né acho que tem seis ou sete já identificadas que é que ainda as pessoas estão estudando como né como que pode limpar tirar isso do mar ou desintegrar ou enfim mas realmente é aquela aquele aquela missão impossível né mas como o poe Watson gosta de falar né para para missões impossíveis a gente tem que ter soluções impossíveis então vamos continuar pensando em soluções né isso é uma coisa que a gente não pode parar tem algumas perguntas da galera tá sim de baixo para cima aqui então mandou aqui ó se possível comentar sobre o feeling e o que o brasil fez em relação a isso é no geral né finning né o coleta da barbatana é o tubarão é o fenômeno do tubarão é que aqui no brasil é muito interessante na verdade é um fenômeno interessante no mundo inteiro né é a gente tem essa percepção de que o tubarão é é um animal predatório do ser humano o que é uma falta de concepção mesmo porque na verdade tubarões matam cinco humanos no mundo por ano e a gente mata milhares e milhares de tubarões por ano é e os tubarões são vendidos né com nomes falsos né ou com nomes que que são eufemismos né do tipo cação né quem quem já não ouviu falar do cação né e aí filhote de tubarão filhote de tubarão exatamente matar um filhote de tubarão é um crime porque você não tá nem permitindo a a sua espécie a se proliferar né antes de você ir lá e enfim é um crime em todos os aspectos e os tubarões é eles é indicado é para estudos falam que 90% dos tubarões já foram matados né já não a gente diminuiu aí 90% da população dos tubarões no mundo e o que acontece muito aliás tem tem documentários belíssimos sobre o assunto o shark water é um deles que dá para ver aí na na no netflix que com que conta é que muitas vezes as pessoas só retiram os fins né as barbatanas e e secam para de novo vender para mercados como da china e jogam tubarão vivo no mar é então aí um elemento de crueldade para o animal também que a usabilidade da barbatana é só para china no caso é o único país que usa é existem outros países na no sudeste asiático também no geral enfim existe existe um mercado aí nessa região da ásia né é a china mais prominente também aquela associação muito parecida com fertilidade e tudo mais existe essa essa crença né e e esse mercado não terminou tanto tanto que no meio da quarentena pegaram em hong kong toneladas e toneladas desse 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 tipo de barbatanas em março foi foi pego né e e é um absurdo e os e de novo eles esses tubarões são caçados com essas redes longas que você menciona pegos de uma maneira totalmente legal é muitas vezes eles são pegos também para ser utilizado o que o que choca também é que muitas vezes outros animais são caçados para caçar este animal é inclusive mamíferos como como os golfinhos são são caçados porque né para para atrair o tubarão é então é enfim eu não tenho que fazer é um choque e ainda tem muito para trabalhar nesse aspecto e eu e o mais importante de novo é a conscientização claro e aí mostra mais mais ainda a importância do papel da cia também né e até teve um comentário aqui ela cia tem um papel fundamental né exato outra coisa outro comentário que teve do joão é sobre na época de pandemia vai piorar a questão da poluição ambiental devido ao uso enorme de epi descartáveis então isso né tem uma conversa muito grande sobre sobre as máscaras né também e diz que por exemplo no mediterrâneo daqui a pouco vai ter mais máscara do que água viva por exemplo no mediterrâneo e as máscaras essas máscaras né de descartáveis é calculado que demora 400 anos para se desintegrarem totalmente e ela é integrante dessa política de retorno aí da economia né dos estabelecimentos comerciais eles têm que se adequar a uma nova normatização que seria alguns elementos para preservar a segurança e evitar a contaminação né então tem muito plástico tiveram que fazer algumas barreiras de acrílico né o material mais descartável ou seja tudo aquilo que a gente vinha trabalhando para lutar e mudar a uma percepção sobre o descartável uso de plástico de uso único é exato esse problema da pandemia agora só agrava né ou seja só vai voltar algumas casas é aquela conversa né que falam ah isso é curto prazo é uma medida de proteção de segurança de sobrevivência até né e enfim eu simpatizo com isso realmente né mas uma coisa que eu gosto de falar né sabe a pirâmide de maslow né de hierarquia de necessidades né e a gente costuma a gente costuma ver sustentabilidade depois né do topo dessa pirâmide depois da auto realização né aí pô eu tô resolvida aqui no meu produto nos meus problemas do dia a dia agora vou pensar em salvar o mundo e na verdade isso é um pensamento muito perigoso a ter né porque quando a gente fala de de do que que a gente tá escolhendo os os materiais das das composições de tudo que a gente tá criando como empresa como como indústria é isso tem que ser pensado também sempre com os recursos do planeta e com a consequência do seu produto no planeta como descarte porque na verdade a gente tá falando do do base da base da pirâmide a gente tá falando sobrevivência né a gente tá falando da nossa própria saúde da própria saúde planetária é não tem um planeta B né tem um comentário aqui não tem não tem um planeta B o pessoal tá pensando em ter um planeta C né então Rafael comentou Rafael super participativo aqui muito boa realmente tem que entender que os recursos são finitos né os recursos são finitos e a consequência do enfim do nosso descarte né são são diretamente relacionadas a nós mesmos né a gente já tá sentindo consequências disso já vemos aí o aquecimento dos oceanos e aquecimento dos oceanos aí daí que vai aquecer o oceano né vai derreter a calota polar e crescer o mar em x centímetros cara pior do que isso a gente tá falando aí de matar ecossistemas como corais que é super dependente para para o ecossistema balanceado no mundo e como eu falei antes né os fitoplancton são os geradores de oxigênio no mundo cinquenta o oitenta por cento então se você diz faz uma há um cálculo que já cinquenta por cento dos fitoplanctons do mundo já já morreram então há é um é um é urgente isso a gente pode dizer que na verdade o pulmão do planeta são os oceanos né é uma uma concepção errada né a gente sempre eu aprendi na escola não sei se você aprendeu que a amazônia é o pulmão do mundo né mas ela realmente produz né ela produz 15 a 20 por cento do oxigênio no mundo só que ela consome ela consome todo ele né porque é é um é um ecossistema muito muito rico cheio de de seres tanto tanto animais quanto plantas que consomem isso né então é os oceanos eles produzem a mais eles produzem realmente isso isso vai à atmosfera então falam que a cada dois respiros que você dá agradeço um deles agradeço você e até essa esse estilo de vida muito remetido ao mar né a vida marinha né até mesmo aqui aqui em Porto Alegre embora não seja uma cidade litorana não é uma cidade sem praia a gente tem o lago rio guaiiba aqui então também tem a prática da vela a a o cidadão de Porto Alegre ele tem esse costume de ter uma vida marinha e tem a prática no verão também tem esse movimento litorâneo né que é bem comum aqui no Brasil como um todo ou seja o Porto Alegrense aqui o a galera que frequenta o céu assim o público do céu ele ele é uma é um público que é muito ligado com o oceano mar essa percepção ela já tá intrínseca de uma certa forma a gente precisa discutir isso é difícil né é porque quando a gente fala comunidade de surfistas de mergulhadores naturalmente você tem uma proximidade com oceano né de você ter o a oportunidade que são pouquíssimas as pessoas que têm a oportunidade de ter e do embarcos e navegada tudo mais mas assim é de novo voltando de volta para a educação ambiental é muito importante quando é interessante né quando perguntam até para mim assim que você tá trabalhando numa organização de conservação marinha né algo tão tão focado tão nicho não a gente tá falando de setenta por cento do planeta né o Paul Watson costuma falar de chamar o planeta terra de planeta oceano e realmente é um planeta oceano né e entender essa interdependência é muito importante e realmente eu sei eu por exemplo sou do interior do estado de São Paulo então minha conexão com oceano era praticamente nula é e isso foi uma jornada acho que até importante assim para inspirar todo mundo é muito importante a gente entender a importância dos oceanos para gente é crucial eu diria né a gente fala muito da desmatamento da floresta Amazônia que realmente a gente tem que tomar muito muito carinho muito cuidado nesse aspecto nesse ponto a nossa dependência existe também com a floresta Amazônica mas a nossa dependência com o oceano é fundamental é fundamental realmente e infelizmente a maioria das pessoas não estão nesse dia a dia nas costas vendo como o oceano é realmente uma influência enorme para a nossa vida né eu não eu costumo dizer que os adultos de modo geral eles são conscientes do impacto que a civilização o nosso comportamento de consumo que causa no planeta nós somos conscientes disso nós não somos sensíveis a essa causa não temos essa sensibilidade apurada para entender o real impacto causamos é diferentemente das crianças são altamente sensíveis é uma esponja a criança qualquer coisa que fala ela vai acreditar só que elas não têm essa consciência né exato a intuição delas é poderosa mas elas não estão com a informação na mão trabalhar com a educação ambiental desde muito cedo é fundamental sabe é básico do básico é a alfabetização das crianças sabe e realmente ter toda uma geração que vem trabalhada criada evoluída e inspirada numa sociedade consumista e de produção né que ela é originária na revolução industrial e tá tudo bem por aquele momento funcionava né só que hoje em dia não funciona mais então como é que a gente muda a cabeça e a percepção de 7.5 bilhões de pessoas é isso isso é um trabalho de formiguinha é um trabalho constante mesmo e começa na educação não não só também exigir só de escolas é a educação também familiar né a gente reciclagem de lixo é uma coisa assim que me choca né que ainda a porcentagem de reciclagem de lixo no Brasil é pífia é 3% do plástico reciclagem não chega nem a 3% né é muito muito baixa né e a maioria das pessoas fala assim ah mas não tem sistema de coleta aqui na minha casa né ou na minha região mas a gente precisa exigir a gente precisa exigir isso dos nossos prefeituras né e fazer um esforço às vezes a gente tem que chegar a fazer um esforço sabe no momento que na minha residência não tinha coleta de lixo eu ia lá juntava um tanto de lixo para levar no ponto que tem né infelizmente no momento de pandemia eu estou ouvindo de todos os lugares que realmente várias áreas de reciclagem foram fechadas mas acumule sua reciclagem guarde no lugar e faça a questão de jogar no lugar certo porque a gente não pode um pouco que a gente já tem a gente não pode perder né e principalmente né eu gosto dos 5 R's né aliás eu estava conversando sobre isso ontem né que recuse recuse comprar quando você não precisa ache substitutos né acho que isso é o mais o impacto melhor que você pode fazer é pensar em tudo que você está consumindo cara eu preciso mesmo disso eu preciso mesmo da terceira versão disso ou de uma cor diferente enfim do modelo da estação enfim a gente precisa pensar primeiro em não ter né e se tem aí sim você pensa em reciclar em reutilizar ou até compostar quando possível né enfim eu até diria assim a galera não tem a real noção do poder que o processo de compostagem tem né eu particularmente sou mega fã eu acho que a compostagem é a educação ambiental na prática a melhor forma de tu aplicar a educação ambiental é tu realizar a compostagem por quê? porque primeiro de tudo tu vai estar lidando com o teu alimento todo o resíduo orgânico ele vai ser compostável tu já reduz quase 50% daquilo que tu gera vai produzir um humus que é altamente rico em proteína tá ligado? isso tu bota em qualquer plantinha e aí de bônus tu pode produzir uma horta ainda exato que te alimenta mais gera mais você vai produzir o seu próprio alimento nem que seja o temperinho quando eu pego uma salsinha aqui da hortinha e coloco na comida eu tenho aquela sensação nossa sou produzindo meu alimento sou autossuficiente sabe na verdade você tá deixando a natureza te produzir o seu alimento perfeito perfeito mas é uma sensação tão boa sabe me sinto tão bem aquilo me faz tão bem então realmente e não há nenhuma perda né tudo é realmente nenhuma perda é o ciclo natural da natureza e a gente só tá proporcionando isso né oportunizando esse ciclo e isso é muito importante né porque a gente costuma ver é de cima né quando você é uma empresa quando você você tenta ver as oportunidades de cima aqui que eu posso aproveitar aqui produzir aqui e a gente tem que começar a ver nós como pessoas e cidadãos mas também empresas em si integrado né qual qual o teu emaranhado de impactos aqui que você tá tendo né e pensar em toda a cadeia todo rastreio né de enfim quem são os fornecedores que você tá pensando em escolher ou quem as marcas que você tá trazendo na sua casa e os produtos e tudo mais quando você compra o produto você também tá comprando a embalagem né pensa na embalagem total tudo isso ou precisamos ter a embalagem vamos comprar a granel então existem milhares de micro comportamentos que a gente pode pensar diariamente né o uso de água tempo de no banho enfim tudo é é pra gente a gente não pode ficar num autopiloto mais é isso que eu adoro da pandemia a pandemia a pandemia fez a gente acordar né a gente mudou vários hábitos muito rapidamente esses hábitos tão frescos né eu digo que é a terra tá fazendo uma meditação né é o momento de meditação da terra então é o momento que a gente tem que usar também pra refletir alguns hábitos né exatamente a gente tá atento né a gente tá prestando atenção e meditação né é isso né mindfulness né acordar e é isso vamos acordar nessas pequenas atitudes que a gente tá tendo né é uma acho que alguém perguntou aí até né como eu tenho uma outra pergunta aqui também que eu tava segurando ela como um bar consegue ajudar o meio ambiente um bar cara um bar é um encontro de pessoas né trazendo pra realidade né tipo claro bar e arte agora claro claro e estamos com saudades né como que o céu ou qualquer outro bar assim pode ajudar o meio ambiente bar é um encontro de pessoas e assim as as ideias mais é incríveis vem de vem de encontro de pessoas de pensamentos divergentes de pensamentos é de históricos diferentes e de conversa de bar né e de conversa de bar não é ou vem no banho ou vem na conversa de bar né então e e e e acho que bares ou locais né localizações que você pode é é visitar elas 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 são muito importantes pra pra eu sempre vejo a arquitetura né o design como muito poderoso pra nos dar aqueles empurrãozinhos né e e e e é muito importante é esse 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 bar respirar o que o que vocês acreditam né porque realmente inspiração você vai achar em qualquer lugar e e e lugares como como esse por exemplo o que você vende é sabe sabe que marcas você traz pra dentro que referências vocês estão trazendo atitudes que você tá passando na tv ou quem você convida pra um evento bandas o que for tudo tá passando uma mensagem né acho que a comunicação está em tudo que um bar pode carregar em si respirar né então é não só na na convergência aí de pessoas mas também na convergência de ideias acho que bares podem 100% influenciar perfeito lembrar que a palavra convence mas o exemplo arrasta também né então entender que as atitudes são importantes pra poder né se a gente quer pregar uma ideia a gente tem que de fato exercer ela né exato exato e isso é e isso é uma coisa que eu gosto assim né você até citou assim atos políticos né não é sobre política não é escolher lado direito esquerdo nem vamos falar sobre isso atos políticos atos que que geram uma mudança né que geram uma uma conscientização pública né então isso é uma fundamentalmente qualquer tipo de empresa como um bar como vocês tem que ter acho que no dia de hoje a gente está falando muito sobre isso né perfeito marcas que são que são cidadãs né marcas que são ativistas é cada vez mais importante são pessoas também né e até mesmo assim e aí nisso o céu é o é uma referência não é à toa que a gente se relaciona muito proximamente com green thinking tem muitos parceiros fortes o próprio meu copo eco que teve a live com a manu a arco né que faz um excelente trabalho eu sou mega fã da arco também que faz um trabalho de gestão de resíduos sólidos aqui em Porto Alegre de bares e restaurantes né que é fundamental tem essa conexão também com as cooperativas de escladores sabe então tem um viés social muito forte né e o céu prega tudo isso né então já excluiu o copo descartável já não tem mais os canudos é alguma coisa que vem vem sendo trabalhado e claro a gente sabe que é um é um trabalho de formiguinha né e eu acho que também faz muito mais sentido dar passos sólidos mas não tão largos né mas que sejam sólidos e esteja bem estruturado né então é o que eu gosto de falar assim pra mudar o mundo a gente tem que mudar o nosso mundo né então o Cellbar ou mesmo a Sea Shepherd não vai ser a uma o único movimento que vai mudar o mundo mas você pode sim criar uma ao seu redor né uma uma enfim uma camada que irradia essa energia positiva né essa mudança que a gente quer ver no mundo e se todo mundo fizer isso é o que a gente precisa né se todo mundo fazer aqui uma 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 consideração em cima do que a Leite comentou né primeiro primeiro comentário dela foi sobre ter mais espaço de discussão em troca de ideias dentro do Cell perfeito eu particularmente sou suspeito a falar né eu sou curador do Green Thinking então o Green Thinking é um ambiente que a gente realmente faz essa discussão convido a todos vocês a conhecerem um pouco mais o Green Thinking para a gente seguir discutindo por lá também e poder e oportunizar mais espaços como esse até mesmo no Cell né roda de conversa workshops cursos debates e juntar forças né uma coisa que a C-Shepard gosta de fazer muito aqui todos os projetos que a gente está tocando aqui são com são com parceiros fenomenais que estão fazendo trabalhos lindos e não é sobre refazer o trabalho do outro é para unir as forças de todo mundo né existem pessoas voluntárias organizações estão fazendo trabalhos belíssimos então como a gente pode fortalecer o que a gente já tem e dar voz para isso né então sem dúvida abrir um espaço aí no Cell de juntar pessoas que estão fazendo a mudança enfim isso pode se exponenciar né ótimo show e aí o segundo comentário da Leite é a respeito sobre o desmatamento de biomas que são mais específicos aqui da nossa região né aí ela comentou sobre o Pampa e a Mata Atlântica perfeito e muito boa colocação muito obrigado pela lembrança a gente comentou sobre a a floresta amazônica que hoje é o maior bioma que nós temos no Brasil mas na região sul a gente tem o Pampa que é a maior parte do nosso estado né e que somos conhecidos aqui por ele e a Mata Atlântica que hoje é o bioma mais devastado na nossa região né exato também sofram pela poluição e aí eu tenho um aspecto bem importante para comentar aqui sobre a realização que a gente está tendo de um massacre de um grande ecossistema no Rio Grande do Sul que é em Guaíba na verdade vai impactar vários municípios eles estão tentando implementar a maior mina de carvão a céu aberto da América do Sul da América Latina que seria a mina Guaíba e essa disputa ela já vem há mais de um ano aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre e ainda não andou essa implementação está rolando uma disputa muito grande política econômica comercial de empresários da comunidade ambientalista lutando contra a mina e tem muita gente que nem sabe que isso está rolando né e claro agora veio a pandemia deu uma estagnada mas a gente tem esse essa situação bem crítica que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul inclusive o código estadual está sendo mudado para poder favorecer não apenas a mina Guaíba mas toda uma prática de mineração que é altamente impactante não só para o estado mas para todo o Brasil né não faz mais sentido a gente implementar a prática de mineração assim como a pesca ela é uma prática antiga que a gente tem que rever a importância dela na sociedade e é um aspecto que está rolando bem local mesmo então aproveitei agora o comentário da Leite para também trazer né como a gente não tinha comentado é posso incluir outro bioma que é muito negligenciado perfeito manguezais manguezais eles são um bioma muito rico porque ele é essa transição entre terra e mar e já foi assim estudos comprovam que peixes em corais próximos a biomas de manguezal se proliferam muito mais de uma maneira muito mais sustentável e rica e tudo mais e os manguezais são essenciais para a vida marinha e para a vida terrestre também então a importância dessa restinga também que ela faz a pressão ali né que é como tu falou a transição da água para a terra exato ela segura ali muita poluição assim né exato não é riquíssimo e ele é totalmente negligenciado às vezes né vamos construir pousadas aqui destruir tudo enfim é muito muito importante também cuidar dos manguezais aliás é um trabalho que nossos amigos aí do Salve Maracay lá no Nordeste também fazem então outra e os corais em si também é um bioma né a gente esquece a gente vê os oceano como uma coisa só mas realmente também e até mesmo te comentar né de lá na Austrália tem uma um costume muito grande de proteger os corais e estudos que falem e pesquisem sobre eles aqui no Brasil a gente não tem essa prática muito grande né então tem claro lá na Bahia lá em Maracaípe mas ainda não é popular popularizada né não é o natural todo está estudando essa exatamente né e até foi um não sei se você ouviu falar mas um coral um coral que foi descoberto na saída da Foz do Rio Amazonas também é um grande a receita de corais também por lá enfim a gente ainda está descobrindo a riqueza dos nossos corais aqui no Brasil e enfim e mas eu vou te falar que nem mesmo lá em Pernambuco ainda há muito o que se fazer também é na preservação né é muito comum não sei se você já foi para porticar linhas mas é muito normal não eu não conheço a Bahia é muito normal pessoas pisarem nos corais né assim a associação de corais é é que eles são uma pedra e não são eles são animais né não é nem vegetal são animais e enfim existem muita pisagem e tudo mais descuido e tudo mais e tudo mais estão assim já fazendo trabalho lá mas inevitavelmente né o coral de Porto de Gadinhas está a 100 metros da praia é muito difícil controlar mas tem que ser controlado muito muito legal a gente está chegando no final do nosso tempo da nossa live foi muito legal foi rápido né foi rápido né nossa tinha um monte de coisa aqui mas né já que a gente está chegando no final eu queria de antemão antes de passar a palavra aí para as considerações finais e agradecer a tua participação mais uma mais uma vez agradecer o trabalho Obrigada eu pelo convite vem fazendo não só no Brasil mas no mundo todo aos voluntários né a todas as lideranças que é um papel fundamental e a gente precisa de mais pessoas que tenham essa atitude que se coloquem à disposição para realmente preservar o nosso recurso natural né então muito muito obrigado também ao céu por esse espaço pelo convite né e semana semana que vem tem mais lives a gente tem um calendário bem legal de lives vai ter mais papo por aí mas muito obrigado deixa eu só dar minha última é então queria agradecer a todo mundo que está aí eu já vi aí nas letrinhas alguns voluntários da CIE é muito legal ver todo mundo aqui é muito obrigada por essa chance céu de falar sobre isso acho que quanto mais de novo é sobre conscientização e sobre educação ambiental então quanto mais esses debates esses bate-papos a gente tiver melhor mesmo que se for formiguinha é vamos que vamos né acho que o impacto é valioso seja pequeno ou grande e eu queria só falar aqui quem tiver interessado a saber mais sobre as atividades da CIE e tudo mais entra no nosso site www.cchepper.org.br como a gente conversou aqui a gente depende muito de doações mas também de voluntariado alguém perguntou aí como se voluntaria para a CIE Shepherd entra no site se cadastra preenche o voluntário o formulário desculpa que a gente entre em contato é muito muito importante a gente ter gente apaixonada aí por isso ajudando nesse trabalho de formiguinha que seja mais uma formiguinha nesse grande nesse grande formigueiro que é o planeta Terra né perfeito e vamos e obrigado vocês de novo pelo convite e quem está assistindo aí muito obrigada valeu gente obrigado drogou incomodou a live toda né só porque ele está de aniversário hoje fazendo quatro anos vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá dá ali galera ah lindão valeu tchau tchau obrigada gente um beijo para todo mundo vou salvar a live aqui e a gente se fala acompanha as próximas lives valeu valeu tchau 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 tchau